O nosso estudo de hoje está baseado no Salmo 139, que mostra um Deus onisciente e onipotente. Eu chamo sua atenção para os versos 1, 2 e 7. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos. Verso 7, para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Ao ler este lindo Salmo, Deus quer que saibamos que Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele sabe todas as coisas, Ele pode todas as coisas, Ele está presente em todos os lugares. Esse é o nosso Deus. Deus quer que sintamos perplexidade, que sintamos assombro diante do Seu poder, diante do Seu poder criador. E Deus espera que façamos isto, que tenhamos um relacionamento com Ele de plena confiança, pois Ele nos conhece mesmo antes de nós nascermos. Não é maravilhoso? O nosso Deus conhece a nós, a nós mesmos, muito mais do que nós nos conhecemos. Esta é uma poderosa razão para confiar nele. Desfrute de um dia abençoado por Deus.